O programa Saber Direito desta semana com a professora Ana Cláudia Schwenk do Santos e o curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós no www.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Esta é a nossa quinta aula do curso Direitos do Trabalhador Doméstico após a Emenda Constitucional 72. Nesta aula nós vamos estudar como contratar um doméstico, como fazer a regularização dos contratos que já estão em curso. Em caso de ação judicial, quais são as peculiaridades que envolvem o trabalho doméstico? Como o empregado doméstico será representado em juízo e o empregador? Veremos tudo isso na aula de hoje. Bom, a Emenda Constitucional 72 de 2013 estendeu aos empregados domésticos muitos direitos antes assegurados apenas aos empregados urbanos e rurais. A primeira providência ao se contratar um empregado doméstico hoje, que também é um direito que já era assegurado aos domésticos antes da emenda, é a assinatura da carteira de trabalho. A carteira de trabalho do empregado doméstico, ela é um documento muito importante que vai nortear aquela relação de trabalho que se inicia. Então, nós temos que na carteira de trabalho do empregado doméstico, deverá constar a sua remuneração, a sua função, o seu local de trabalho, bem como possíveis alterações que ocorram no contrato de trabalho celebrado entre o empregador e o empregado doméstico. Bom, a assinatura da carteira de trabalho do doméstico conta com algumas peculiaridades, alguns requisitos que não podem faltar, que estão previstos no artigo 29 da CLT. A CLT, em seu artigo 29, ela aborda o que deve ser anotado na CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como aborda como anotar, o que anotar, quais são as informações mais relevantes. Então, o artigo 29 da CLT, ele vai nortear essa anotação. É também importante lembrarmos que o artigo 2º da Lei 5.859 de 72, que trata do empregado doméstico, ele também informa quais são os documentos necessários para o início dessa relação de trabalho. O empregado doméstico deverá apresentar a carteira de trabalho, deverá também apresentar um atestado de boa conduta, bem como um atestado de saúde a critério do empregador. Isso pelo que afirma o artigo 2º da Lei 5.859 de 72. Bom, por estes requisitos, nós vemos que a carteira de trabalho segue como sendo o principal requisito. Temos também que o empregado doméstico apresentará atestado de boa conduta e o atestado de saúde, critério do empregador. Agora, nestes tópicos que são, respectivamente, incisos 2 e 3 do artigo 2º da Lei 5.859 de 72, nós temos que fazer algumas considerações. O atestado de boa conduta, enfim, caso o empregador não sinta necessidade desse documento, ele não precisará ser apresentado. Agora, a respeito do atestado de boa conduta, o que seria uma boa conduta do empregado doméstico? Aquele atestado de boa conduta, ou até mesmo algumas certidões que são solicitadas do empregado, certidão negativa das justiças estadual, federal, enfim, para ter certeza de que aquele empregado não tem contra si nenhum tipo de ação criminal, ação penal. São documentos que só indicam a existência de alguma queixa crime se houver, de fato, o início de uma ação judicial contra aquele empregado por conta de algum crime por ele cometido, um furto. Então, nós temos que esse atestado de boa conduta, bem como as certidões, certidões negativas criminais, enfim, são documentos que atestam a boa conduta do empregado, mas se porventura aquele empregado tiver tido uma conduta desabonadora, como furtado ou tido um mau procedimento em serviço, isso só vai aparecer naquela certidão se houver contra esse empregado uma ação judicial. Se o empregado doméstico não for processado pelo empregador, o próximo empregador não terá como saber que aquele empregado doméstico furtou na casa anterior, porque esse tipo de apontamento só aparece em certidão criminal quando há uma ação judicial contra o empregado. O boletim de ocorrência não é suficiente. Então, nós temos que este atestado de boa conduta, apresentado pelo empregado, ele não exime o empregador de, de repente, entrar em contato com o antigo empregador. Não exime, no caso, não impede, não supre o ato do empregador de entrar em contato com o antigo empregador daquele empregado, que acaba sendo também uma possibilidade interessante de se obter mais informações. Porque muitos são os casos de empregador doméstico que acham por bem demitir o empregado doméstico e não toca mais nesse assunto a respeito do que ele fez e não deveria ter feito. Certo? Agora, a respeito do atestado médico, nós temos que, por conta da extensão do direito à saúde, segurança do trabalho, é, sim, obrigatório o empregador exigir esse exame médico do empregado para ter certeza de que a saúde do empregado estava íntegra quando da contratação dele. E essa é uma providência que assegura, tanto ao empregador quanto ao empregado, uma boa condução daquela relação de trabalho. porque o empregador, ele também tem responsabilidade em manter a saúde do empregado doméstico. Bom, a respeito dessa documentação que o empregado teria de apresentar, nós temos, então, que esse atestado de conduta e esse atestado médico, eles são importantes, embora o empregador possa entrar em contato com o antigo empregador daquele doméstico, e também o empregador deve solicitar o exame médico a seu encargo. O empregador pede ao doméstico o exame médico a seu encargo pago pelo empregador. Seguindo adiante, nas peculiaridades da contratação do doméstico, nós temos que na carteira de trabalho e previdência social, o empregador terá de anotar aquela relação de trabalho no prazo de 48 horas, que é também o prazo previsto na CLT. Temos também que a lei 5.859 de 72, em seu artigo 6º e, aquele que foi adicionado pela lei 12.964 de 2014, esse artigo prevê que a falta de anotação na CTPS implica em infração administrativa, sujeita à multa. Então, é muito importante que o empregador receba essa documentação do empregado, carteira de trabalho, testado de boa conduta e o exame, e anote na carteira de trabalho todas as especificações da relação de trabalho. Essas especificações a serem anotadas, deverão seguir o padrão que aparece na CLT e informar o nome do empregador, o valor da remuneração, especificamente com relação ao valor da remuneração, o empregador deve informar o valor nominal da remuneração do seu empregado doméstico. Ou seja, se o empregador for pagar um salário mínimo, não poderá anotar remuneração, um salário mínimo. Não, deverá fazer constar na carteira de trabalho do empregado, remuneração R$ 724,00, que é o valor do salário mínimo hoje, mas ainda assim R$ 724,00, que é o valor nominal. Então, nós temos que essa necessidade de anotação do valor nominal é fruto da súmula 4 do Supremo Tribunal Federal, que informa a impossibilidade de se utilizar o salário mínimo como indexador. Então, não pode fixar a remuneração do empregado doméstico em salários mínimos. É necessário fixar um valor numérico na carteira de trabalho. Bom, além dessa necessidade de informar a remuneração, nós temos que na carteira de trabalho deve ser anotada também a função do empregado. Se o empregado está sendo contratado como cozinheiro, como governanta, babá, a função deve ser também especificada na carteira de trabalho. Além desse cuidado de especificar a função, é importante a gente lembrarmos o seguinte, todas as anotações que são feitas na carteira de trabalho, elas têm por objetivo provar aquela relação de trabalho. em caso de, puxa, quanto recebe aquele doméstico? Ah, vamos, verifica-se na carteira de trabalho. Agora, as anotações feitas na carteira de trabalho do empregado doméstico, elas não têm presunção absoluta. Também chamar de presunção yura de yuri, não é uma presunção absoluta. Ou seja, se a realidade dos fatos provar que o contrato difere do que consta anotado na carteira de trabalho, valerá a realidade sobre o que está anotado na carteira de trabalho. Nesse sentido, nós temos a súmula 12 do TST a respeito da presunção. Ser relativa e não absoluta. Temos uma pergunta. Para se contratar um trabalhador doméstico, deve-se fazer a devida anotação da relação de trabalho na carteira de trabalho do doméstico e, então, providenciar meios daquela relação de trabalho se desenvolver da maneira mais adequada aos novos direitos do trabalhador doméstico. Nós vimos a parte da anotação na carteira de trabalho. Temos também que lembrar de um direito autoaplicável, que é o da jornada de trabalho. Então, o que ocorre? O trabalhador doméstico terá a sua carteira de trabalho assinada, mas, além do que consta na carteira de trabalho, é importante o empregador doméstico e o seu funcionário firmarem entre si um contrato. Há entendimentos vários que muitas vezes dizem que, puxa, mas não é necessário exatamente fazer um contrato, enfim, muita formalidade, mas entendemos que, com base na nossa linha de advocacia preventiva, é fundamental estipular um contrato entre empregador e empregado doméstico para estipularmos não só o que constará na carteira de trabalho do empregado, como outros direitos, dentre eles, das jornadas de trabalho. Então, feito um contrato de trabalho entre as partes, é importante fazer constar nesse contrato cláusulas que regerão cada uma das situações daquela relação de trabalho, como a jornada de trabalho, de oito horas por dia e de quarenta e quatro horas semanais. Também, a necessidade de uma cláusula que estabeleça sobre banco de horas. O empregado doméstico vai poder fazer o banco de horas? Ou não vai seguir apenas o que estiver estipulado na jornada? O banco de horas, ele pode ser estabelecido entre as partes mediante acordo escrito. Não há óbice, mas isso tem que constar no contrato. Outra possibilidade também para o contrato é o empregado ser contratado num contrato de experiência. Assim, ah, vamos fazer um contrato de experiência. Existe essa possibilidade também, porque de fato o contrato feito entre as partes possibilita a contratação por experiência. No caso de contrato por experiência, esse contrato terá que observar o prazo máximo de noventa dias. É muito importante frisar. O contato de experiência, ele não pode ultrapassar noventa dias. Ele pode ser até prorrogado, mas o prazo do contrato e a prorrogação juntos não podem ultrapassar noventa dias. Firmada essa possibilidade, nós temos a possibilidade, então, do banco de horas. Por exemplo, são 44 horas semanais, o que dá 4 horas de labor no sábado. O Ministério do Trabalho e Emprego vê que é possível, sim, essas 4 horas de labor no sábado serem diluídas ao longo da semana, para que o doméstico não precise se ativar para o trabalho no sábado. Entendemos correto esse entendimento, né? Mediante o acordo firmado entre as partes para um banco de horas, para essa jornada diferente, apenas durante os dias da semana. Entendemos possível, é até adequado, o empregado doméstico terá o seu final de semana todo para si. E nós temos também que, no caso da jornada de trabalho, é muito importante nós pensarmos em como controlar a jornada de trabalho. Este controle, ele também deve ser fixado e estabelecido em contrato. Há a necessidade de uma folha de ponto? Não, porque o empregador só é obrigado a ter uma folha de ponto se tiver mais de 10 empregados. Fazer um controle, certo? Ter uma folha de ponto para controle de jornada se tiver mais de 10 empregados. Agora, como controlar a jornada do empregado doméstico, se ele elabora no período que o empregador não está em casa? Para saber se realmente o doméstico está prestando as 8 horas devidas de serviço. Isto é algo que pode, sim, ser estipulado em contrato. A elaboração de uma folha de ponto que seja mais informal. Não é tanto que, muitas vezes, entendemos o suficiente uma anotação em folha de papel. Agora, a anotação referente ao controle de jornada, ela tem que contar com a assinatura das duas partes. Isso é muito importante ficar claro que não pode o empregador, em controlar a jornada do empregado, a revelia do empregado. Sem o empregado ficar sabendo. Não, as duas partes têm que saber do controle de jornada e o controle de jornada feito, nessa folha de ponto, tem que contar com a assinatura dos dois. Tanto que nós temos uma estipulação no Código Civil que fala a respeito da necessidade de assinatura pelas duas partes envolvidas no contrato para que ele tenha validade. Neste caso específico da folha de ponto, nós também precisaremos das duas partes assinando. Agora, ao longo da relação de trabalho, nós teremos também que fixar neste contrato outras peculiaridades referentes ao pagamento. O pagamento, ele deve ser feito contra recibo. Pagou, solicitou recibo. E, nesse caso, nós temos uma frase bastante conhecida no direito, que é quem paga mal, paga duas vezes. Então, empregador doméstico solicite recibo de todo o valor pago ao doméstico. Isso é o que está previsto expressamente no artigo 464 da CLT. Nós temos também que o trabalhador, ele terá o seu direito a férias. E as férias também, ao serem concedidas junto com o terço constitucional, terão de ser concedidas mediante recibo. Também nós temos aí, como meio de prova de que esse direito foi concedido, direito a férias, o recibo de concessão de férias. É muito importante o empregador solicitar recibo do empregado doméstico. Tanto do pagamento quanto das férias, recibo é algo muito importante que dá maior segurança e proteção para ambas as partes. Bom, nós temos também que esse recibo de férias deve ser um recibo de concessão de férias com antecedência de, no mínimo, 30 dias, que é o que está estabelecido no artigo 135 da CLT. Também tem essa antecedência aí para verificar. Outra peculiaridade também que requer recibo é o aviso prévio. Porque o aviso prévio, quando dado ao empregado doméstico, se não for dado contra recibo e fim do aviso prévio, o empregado continuar trabalhando, é como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Certo? Então, o empregador doméstico, ele tem que se atentar para esse ponto. O aviso prévio deve ser dado mediante recibo, que é o que consta expressamente no artigo 487 da CLT. Porque se o aviso prévio for dado sem recibo e o empregado continuar trabalhando depois do prazo do aviso prévio, é como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Então, o empregador terá de dar novo aviso prévio, será uma nova anotação na carteira posterior a esse novo aviso prévio. Certo? Então, é importante lembrar o recibo, recibo de tudo. Bom, nós temos a peculiaridade atual daqueles contratos que estão em curso. Puxa, de repente apareceu a emenda constitucional? Nem tão de repente, né? Claro. Nesses casos em que o contrato entre empregador doméstico e empregado doméstico já estava em curso, como proceder? Muitos não tinham nem um contrato com o seu empregado. Entendemos que a melhor providência nesses casos é sim estipular um contrato entre as partes. Um contrato simples que preveja jornada de trabalho, o FGTS que entendo que deve ser recolhido na alíquota que existe hoje e mediante uma futura regulamentação pode ser adequado, que foi como nós tratamos na aula anterior. Também algo que preveja ou não um banco de horas, a possibilidade de desconto no salário do empregado por conta de telefonemas feitos pelo empregado, louça quebrada por falta de cuidado, uma roupa queimada. Isso é tudo estipulado em contrato, se for essa vontade de ambas as partes. Então, deve-se ter claro que em caso de contrato em curso, é importante a estipulação imediata nesses novos direitos. Especialmente com relação à jornada de trabalho e para os casos de empregado doméstico que precisa dormir no trabalho, achamos interessante ressaltar a necessidade do empregador respeitar o horário da jornada de trabalho que foi fixado em contrato. Caso isso não ocorra, aí nós temos incidência de horas extras. Temos uma pergunta. Para quem já tem uma doméstica, como deve proceder para regularizar o contrato com os novos direitos estendidos aos domésticos? Bom, para o caso do empregador que já tem uma doméstica, um empregado doméstico, deve proceder da seguinte maneira para adequar o contrato aos novos direitos, que é o seguinte, estipular num contrato feito entre as partes o que estiver determinado pelos novos direitos, pela emenda constitucional 72 de 2013. Bom, nós temos então essa necessidade de se verificar a obediência, a observância, na verdade, desses novos direitos na prática. Há entendimentos que dizem que não há necessidade de se estipular um contrato, mas a partir do momento que empregado e empregador começam a se comportar de acordo com os novos direitos, nós já temos uma observância deles. Então, esse entendimento que diz que não é necessário um contrato, não deixa de defender a necessidade de observar esses direitos na prática. Entendemos que, por uma segurança ao empregador e também ao empregado doméstico, esses direitos, eles devem, sim, ser objeto de contrato entre as partes, até para estabelecer especificamente como cada uma deve proceder nas diferentes situações, férias, aviso prévio. Bom, especificado isso, como a gente adequa esses contratos, nós temos que pensar, lembrar sempre que esses novos direitos estendidos ao doméstico, especificamente o FGTS obrigatório, a jornada, o pagamento das horas extras, eles são devidos a partir da emenda constitucional 72. No período anterior a essa emenda, nós teremos a regulação desta relação de trabalho pelos diplomas que existiam anteriormente, a Lei 5859, de 72, dentre outros diplomas que regiam o empregado doméstico. Nós temos, então, a aplicação da teoria tempus regit actum, que é a legislação, aquele tempo regerá aquele ato. Ou seja, o contrato de trabalho com o empregado doméstico que já está em curso, ele será regido por esses novos direitos da emenda constitucional 72, da promulgação da emenda para frente, que é dia 2 de abril de 2013, para frente. Dessa data para trás, nós teremos a legislação que já existia antes da emenda. Bom, seguindo adiante, nós temos que fazer alguns apontamentos a respeito do processo na justiça do trabalho. Quando o empregador doméstico é acionado na justiça pelo seu doméstico, o que acontece, quais são as peculiaridades dessa situação? Bom, no direito do trabalho, no direito processual do trabalho, nós temos o chamado ius postulandi, que é a capacidade postulatória, a capacidade de se iniciar um processo judicial sem a necessidade de um advogado. Bom, essa capacidade processual, ela é prevista no artigo 791 da CLT, que assegura tanto aos empregados quanto aos empregadores a possibilidade de reclamar, reclamar, no caso da justiça do trabalho, a ação reclamatória, que é a ação judicial, ou seja, eles poderão ingressar com o processo na justiça do trabalho e acompanhar esse processo até o final, sem a necessidade de um advogado. Também, a súmula 425 do TST informa a possibilidade dessa capacidade postulatória e traz as hipóteses de necessidade de advogado. Essa súmula 425 do TST, ela é expressa em dizer que é possível, em primeira instância, o empregador e o empregado doméstico acionarem a justiça do trabalho e também no tribunal regional do trabalho. Agora, em caso de ação recisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos para o Tribunal Superior do Trabalho, tanto o empregador quanto o empregado doméstico vão precisar de advogado. Aqui nós vemos algo que é bastante propício para o empregado doméstico, que é essa possibilidade de acionar a justiça do trabalho, mesmo sem precisar de um advogado. Ou seja, o empregado doméstico não fica na dependência de constituir um profissional para pleitear os seus direitos na justiça do trabalho. O empregado doméstico, quando insatisfeito com a sua relação de trabalho, ele pode ir à justiça do trabalho pleitear os seus direitos sem o auxílio de um advogado. Agora, feito isso, o empregado doméstico ou o empregador, caso o empregador queira ingressar com um processo trabalhista contra o seu empregado doméstico, terão de retornar cinco dias depois de comparecerem à justiça do trabalho para fazer a reclamação, para fazer a chamada atermação, que é reduzir a termo tudo o que foi alegado e afirmado para o funcionário da justiça do trabalho, que vai, então, reduzir a termo todos aqueles pedidos. Certo? Tem que lembrar que faça uma primeira ida à justiça do trabalho e, posteriormente, no prazo de cinco dias, retorna-se à justiça do trabalho para a chamada atermação. Bom, seguindo adiante, nós temos algumas peculiaridades também na audiência trabalhista, quando nós temos essa relação empregador e empregado doméstico. No caso da audiência trabalhista, o empregador doméstico, ele poderá ser representado por qualquer pessoa da família, como afirma o artigo 843 da CLT. Então, nós temos que a carteira de trabalho do empregado doméstico será assinada não pela família, será assinada por uma pessoa física, que, como nós vimos no conceito de empregado doméstico, ele presta serviços a uma pessoa física ou família. A família não tem personalidade jurídica, então a família não assina a carteira de trabalho do doméstico. Quem assina é uma pessoa física, um membro daquela família. Em audiência trabalhista, enfim, no caso de um processo judicial, O empregador doméstico, ele pode ser representado na audiência trabalhista por qualquer membro da família. Não há a necessidade de ser aquela pessoa que assinou a carteira de trabalho do empregado doméstico. Pode ser qualquer membro da família. Porque, embora uma única pessoa assine a carteira de trabalho, o empregado doméstico prestará serviço para aquela família, todo aquele conjunto de pessoas. Então, nós temos que o empregador doméstico, ele poderá ser representado em audiência por qualquer membro daquela família. Bom, nós temos também a peculiaridade prevista na súmula 377 do TST, que é não precisar de preposto com conhecimento dos fatos. Ou seja, não há a necessidade do empregador ser substituído por quem conheça os fatos. Apenas uma pessoa que o represente, que poderá ser qualquer pessoa da família. Bom, nós temos também que observar a regra da audiência trabalhista prevista no artigo 844 da CLT, que é a ausência da reclamante, a reclamante, que é a parte que ingressa com o processo judicial, a ausência da parte autora da ação gera o arquivamento daquela reclamação trabalhista, daquele processo. Já a ausência do reclamado, que é o réu naquela ação, o empregador doméstico, se a ação foi proposta pelo empregado, esta ausência da ausência do empregador resultará na revelia e confissão, que é a consideração de tudo que foi alegado pelo doméstico como verdadeiro. nós temos então que a ausência do réu da ação em seja a revelia e a confissão, ou seja, tudo que foi afirmado pelo autor será considerado verdadeiro. Nós temos também a previsão da súmula 74 do TST, que afirma que essa revelia, essa consideração como verdadeiro tudo que foi alegado pela parte autora, pode ser elidida mediante a prova constituída previamente nos autos. Ou seja, essa consideração como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor da ação é afastada se a prova que está no processo indicar que o que está sendo afirmado não é verdadeiro. Nós temos também o mandamento da súmula 122 do Tribunal Superior do Trabalho que afirma a necessidade de atestado médico em caso de ausência na audiência. Porque esse atestado médico ele vai confirmar, comprovar a impossibilidade de locomoção daquela parte que estava ausente na audiência. Certo? Então, há necessidade de apresentar esse exame médico que comprove que a parte estava impossibilitada de comparecer quando da audiência. Seguindo adiante, nós temos o ônus da prova. O ônus da prova é a necessidade de se provar aquilo que se alega. A partir do momento que se ingressa com uma ação, o autor da ação terá que provar aquilo que ele afirmou no processo, que é o que consta também do artigo 818 da CLT. Nós temos uma pergunta. Assinar a carteira e elaborar o contrato elimina os problemas com a justiça do trabalho? Infelizmente, não elimina os problemas com a justiça do trabalho assinar a carteira do empregado doméstico e estipular um contrato. mas estas duas atitudes assinar a carteira e estipular um contrato asseguram maior proteção tanto ao empregador quanto ao empregado. Porque embora uma das partes possa ingressar com um processo judicial, aquele processo será analisado pelo juiz com base tanto no contrato quanto na carteira que foi assinada. E o juiz do trabalho ao analisar o processo e toda aquela documentação verificará a boa-fé das partes verificará o que ficou pendente de pagamento por parte do empregador se for esse o caso bem como o juiz também analisará o chamado contrato realidade que é o trabalho efetivamente prestado pelo doméstico em face do que foi assinado na carteira e estipulado em contrato. Então mesmo assinando a carteira e fazendo um contrato com o empregado doméstico não é garantido que este empregado possa num futuro acionar o seu empregador porque como explicamos anteriormente o empregado e também o empregador tem capacidade postulatória que é a capacidade de ir até a justiça do trabalho e fazer os seus pedidos sem a necessidade de advogado isso facilita muito o acesso à justiça então a assinatura da carteira e o contrato não eliminam problemas não eliminam ações que podem surgir mas asseguram que o que foi contratado naquele contrato seja obedecido se estiver sendo obedecido pelas partes no exercício daquela relação de trabalho nós temos a respeito do ônus da prova da prova dos fatos que estávamos abordando aqui no processo do trabalho em caso de uma ação judicial que o autor da ação terá que provar aquilo que afirmou no processo e também o réu ou seja outra parte também chamado de reclamado na justiça do trabalho terá de provar os fatos que são impeditivos extintivos ou modificativos do direito do autor da ação que é o que consta também no artigo 333 do código de processo civil diante dessa estipulação do ônus da prova quem prova o que nós temos o previsto no artigo 74 da CLT que possibilita a afirmação de que aquele controle de jornada aquele controle de ponto ele é especialmente do interesse do empregado que ao cobrar as horas extras do empregador que costuma ser o principal pedido nas ações judiciais trabalhistas quando o empregado doméstico pede horas extras ao seu empregador ele é que tem o ônus que é a obrigação de provar que tem aquele direito de receber as horas extras e como ele consegue isso com controle de ponto então nós temos que aquele controle de jornada que deve estabelecer o horário de entrada e saída do funcionário bem como o horário dos intervalos intra-jornada o intervalo para almoço esse controle deve é do interesse especial do empregado agora em juízo é possível que o juiz do trabalho entenda que o empregado doméstico ele é hipossuficiente para fazer prova das suas horas extras ou seja que é mais fácil para o empregador doméstico provar a jornada do empregado do que o empregado doméstico provar que fazia hora extra e neste caso ocorre a chamada inversão do ônus da prova se o juiz do trabalho optar pela inversão do ônus da prova que é também previsto na doutrina e verifica-se muito na prática forense se o juiz optar pela inversão do ônus da prova surgirá para o empregador doméstico um interesse enorme de fazer aquele controle da folha de ponto porque com a inversão do ônus da prova o empregador doméstico é que passa a ter a obrigação de provar que não deve horas extras então fica a sugestão do controle de jornada ser feito por ambas as partes até porque exige a assinatura dos dois no controle de ponto lembrando que esse controle de ponto ele não pode ser britânico que é aquele que oscila no máximo cinco minutos se esse controle de ponto for invariável também chamado de britânico então esse controle não será considerado válido que é também o que estipula a súmula 338 do tribunal superior do trabalho bom outra peculiaridade do empregado doméstico é que sobre ele não existe a inoponibilidade do bem de família em caso de execução trabalhista o empregador doméstico ele não pode afirmar que aquele bem é bem de família aquele bem pode sim ser objeto de uma execução trabalhista então empregador doméstico empregado doméstico cuidado no controle da jornada de trabalho porque débito referente a jornada de trabalho e hora extra pode fazer surgir um saldo devedor grande para o empregado e contra esse tipo de cobrança o empregador não pode se defender alegando que o bem é de família que é o que nós verificamos na lei 8.009 de 90 artigo terceiro inciso 1 em caso de trabalhadores da própria residência não é possível alegar empenhorabilidade do bem de família bom esta foi a nossa quinta e última aula nós abordamos vários temas práticos a respeito de contratação do empregado doméstico como adequar os contratos que já estão em curso e também verificamos alguns aspectos processuais sobre quem deve provar o que a representação na audiência e também abordamos a respeito da inoponibilidade do bem de família agradecemos a presença de todos muito obrigada bons estudos e até o próximo curso tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Música Obrigado.